Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Programa A Hora é Agora. Política, cultura, os principais acontecimentos da região, com uma linguagem simples e objetiva. Programa A Hora é Agora. Estamos no parque. O seu nome é Ricardo mesmo? Como é que você consegue esconder da sombra? Uma esperança é que algum deles venha conversar conosco. A Hora é Agora. Agilidade na informação e muita credibilidade. A Hora é Agora. Aqui, na Sucesso FM. Porque tá na Sucesso, tá legal. Oferecimento, loteamento Parque Vitória. Bairro Vila Nova, em Porto Franco, Maranhão. Fone, noventa e nove, oitenta e um, dezenove, vinte e quatro, cinco, cinco. Lojas Eletro Silva, pertinho de você. Shopping Boa Vista, Tocantinópolis. Ramos Comim Agropecuária, Rua Teixeira de Freita e Centro, Porto Franco. Fone, noventa e nove, três, cinco, sete, um, três, nove, onze. Programa A Hora é Agora. Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim, falando por você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM. Em destaque para os que acompanham o nosso programa A Hora é Agora. Aqui nesta terça-feira, quatro de novembro de dois mil e quatorze, estamos completando noventa e cinco edições no ar. Faltam apenas seis programas, cinco programas para completarmos as cem edições. Para quem não sabe, hoje é o trecentésimo oitavo dia do ano no calendário gregoriano. E o trecentésimo nono dia em anos bissextos. Estão faltando aí cinquenta e sete dias para terminarmos este ano de dois mil e quatorze. Informações extraídas do site Climatempo. Diz que esta terça-feira aqui em nossa região, será de temperaturas mínimas de vinte e três graus e máximas de trinta e três graus. O dia hoje será de sol com algumas nuvens e chuvas passageiras durante o dia. A umidade relativa do ar ficará na mínima de trinta e cinco e a máxima de setenta e seis por cento. Nos feriados e eventos cíclicos. Deixa eu ver o que é que tem nos feriados e eventos cíclicos hoje. Hoje, na Itália, é a celebração da vitória na Segunda Guerra Mundial e Dia das Forças Armadas. Aqui no Brasil é o Dia do Inventor. Então, aqui é o Dia do Inventor. Lá na cidade de São Carlos, aqui no Brasil, também está comemorando o aniversário. São Carlos e também é aniversário da cidade de Ubiratã, o santo do dia da Igreja Católica. São Carlos Borromeu. Festa litúrgica, penitente e piedoso. Ainda não tinha ouvido falar nesse santo não, mas está valendo, né? Santo Borromeu. Deixa eu ver o nome do homem aqui. Santo. Cadê? Para o trem. Meu nome do santo, nunca tinha ouvido falar. São Carlos Borromeu. Festa litúrgica, penitente e piedoso. Ainda não tinha ouvido falar nesse santo, não. Eu vou dar uma olhada depois, vou pesquisar para eu saber para que ele serve. E cada santo diz que tem uma coisa. Aí, o santo tem aquele que é o santo casamenteiro, tem o outro que faz um milagre de uma coisa. Cada santo tem sua utilidade aí. Tem gente que se ajoelha aí diante de uma estátua e larga o pó a rezar, e larga o pó a rezar, e larga o pó a rezar. E nada de mudar nada. Não vai trabalhar não para tu ver, viu? Fica aí confiado. Então, agora nós vamos para o nosso tradicional momento de notícias com as informações que temos do Brasil e do mundo. E, na sequência, voltaremos para dar continuidade ao nosso programa A Hora é Agora, de número 95. Então, eu volto em instante. Programa A Hora é Agora, programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Robert Lancoquim, falando por você. Já estou de volta. Agora são sete horas e quinze minutos. Eu tenho aqui um aviso para dar para quem estiver interessado em comprar uma terra. O meu amigo Pedro Lopes, ali do quiosque da esquina da UFT, está vendendo um alqueire de terra na Praia Grande, ligada ao seu Manuel Matrincham. Com registro de imóvel, energia, com transformador dentro da terra e 350 metros de rio. Tem também uma grota dentro. Quem estiver interessado, aí é só falar com o nosso amigo Pedro Lopes, ali no quiosque da UFT, que o homem está lá para vender essa terra. O Pedro Lopes diz que já está cansado de mexer com a terra, então vai ficar cuidando só do quiosque ali na cidade. Está vendendo lá um alqueire de terra, viu, gente? É um bom investimento. Eu que só tenho terra mesmo só aqui de badazunha. Mas se eu tivesse condição, eu comprava essa terra do Pedro Lopes lá, que eu conheço o lugar lá. O lugar é bacana demais. Fica ali na Praia Grande, dá para fazer um pesqueirozinho bacana e passar o final de semana com a família. Então, o Pedro Lopes está vendendo um alqueire de terra ali na Praia Grande. Tem 350 metros de rio e uma grotinha dentro também, que é para o Cabo Amoiar, menos pé. Então está dado o recado. Quero mandar também aproveitar aqui e mandar um alô para a Maria das Dores, que é esposa do Zé das Gatas. Olha o apelido do homem. Zé das Gatas. Ele é o açougueiro lá do comercial Lili, em Angico, Tocantins. E a Maria das Dores é uma guerreira que vende bolo. Lá na casa dela acorda de madrugada para vender bolo. E aí daqui uns dias eu tenho certeza que ela vai estar construindo até a sua própria padaria. Então, quero aproveitar e mandar um abraço aí para a Dona Maria das Dores, que é esposa do Zé das Gatas. Toma cuidado com essas gatas aí, viu, Zé? Toma de conta bem da Dona Maria das Dores. Quando eu for em Angico aí, eu vou conhecer ela. Está dado aí o recado para a Dona Maria das Dores. Conversei com ela por telefone. O Rodrigo estava lá comendo frango. Estava pior do que o vei-dida, o Rodrigo da Páscoa. Foi passar o final de semana lá no Angico. Estava pior do que o vei-dida lá. Diz que agora quando o Rodrigo aparecer, e aquela barriguinha dele cabe. Fiquei comendo frango lá feita peste. Então, o Rodrigo tem que ficar com ele aí, com os povos do Angico. O homem, aquela barriguinha dele, no mínimo, no mínimo, cabe três francos, brincando. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Rodrigo, que eu sei que ele está nos ouvindo e sabe que é brincadeira. Gente, eu tenho uma notícia aqui, que no dia 2, por volta das 12h30, a polícia militar foi acionada via 190, onde, segundo os testemunhas, algumas crianças brincavam no fundo do quintal, quando avistaram o corpo de um homem deitado de bruxos ao solo. Esse homem foi identificado como sendo Lázaro Vieira da Silva, de 52 anos. No local foi constatado se tratar de um óbito, onde foi feito o isolamento local e acionada a perícia técnica, comparecendo o perito criminal Abelardo Alves Pereira, que após fazer uma análise preliminar, disse que aparentemente trata-se de morte natural. O IML foi acionado e conduziu o corpo para o referido órgão na cidade de Araguaína, Tocantins, para os procedimentos necessários. Esse caso aconteceu lá na cidade de Xambioá, Xambioá, aqui no Tocantins. Então, as crianças encontraram o corpo lá do Sr. Lázaro Vieira da Silva, de 52 anos, e o perito disse que foi morte natural. É um caso a ser apurado aí, só o IML vai dizer se foi mesmo morte natural. Ontem, nós também tivemos um trágico acidente ali na cidade de Dacinópolis, trágico acidente onde, infelizmente, morreram seis pessoas. Tivemos seis vítimas fatais nesse acidente lá em Dacinópolis, na BR-153. Foi próximo a Dacinópolis. Entre os seis mortos está o vereador Luiz Fernando Soares da Silva, que era um motorista. E no carro que ele conduzia, havia ainda mais três pessoas que também faleceram. No outro veículo, que confrontou com o carro do vereador, morreu um casal residente araguaína, que é natural, de Fortaleza, no Ceará. Então, a notícia diz que um grave acidente de trânsito, tipo colisão, vitimou seis pessoas na BR-153, próxima à cidade de Dacinópolis. Segundo informações de testemunhas, o motorista de um Gol branco, de placas NHH-2040, ali de São João do Paraíso, Maranhão. O carro, a placa é de São João do Paraíso, Maranhão. Aproveitar e mandar um abraço aí para os Maranhenses que estão nos ouvindo. Então, o motorista dirigia sentido Vanderlândia a Dacinópolis, quando na chuva perdeu o controle do carro, indo parar na pista de sentido contrário, colidindo em um Fiesta de cor preta de placas NSX-6430 de Belém do Pará, que estava sendo dirigido pelo senhor Joaquim da Fonseca Júnior, de 48 anos. Junto com Joaquim, estava sua companheira, a senhora Rosiane Araripe da Fonseca, de 45 anos. O casal era natural de Fortaleza, no Ceará, mas estavam residindo em Araguaína, e os dois faleceram ainda no local da colisão. O motorista do Gol Branco era o vereador da cidade de Dacinópolis, Luiz Fernando Soares da Silva, de 32 anos, que também foi a óbito. Junto com o vereador, morreram no mesmo veículo. O senhor Manuel da Conceição, de 70 anos, residente na fazenda Ouro Verde, Maria Sula Conceição dos Santos, de 32 anos, e Angélica Rodrigues Lima, de 25 anos. Esta última foi encontrada com vida quando motoristas que chegaram minutos depois da colisão tentaram socorrer a mesma, que faleceu logo depois, quando era transportada para o hospital em Araguaína. O local do acidente é uma grande reta, mas devido à chuva intensa na hora do acidente, provavelmente o veículo que era conduzido pelo vereador aquaplanou, indo parar na pista contrária que o casal natural do Ceará se deslocava para a cidade de Araguaína. O que reforça a hipótese de derrapagem do Gol foi o motivo da pancada neste carro ter sido totalmente em sua lateral. E pelas circunstâncias encontradas pelos peritos, supõe-se ainda que o motorista do Fiesta ainda tentou tirar o seu veículo para fora da pista, mas a tentativa não foi suficiente para evitar a colisão. Um veículo do IML de Tocantinópolis foi acionado para ajudar na remoção dos corpos, que pela proximidade de Araguaína, todas as vítimas foram encaminhadas para o IML daquele município. Então é notícia triste aí, lá de Tocantinópolis, a cidade deve estar em luto, porque quatro pessoas da mesma cidade faleceram ontem num acidente, inclusive o vereador Luiz Fernando Soares da Silva, que veio a óbito, ele que se eu não me engano foi o quarto mais bem votado lá na cidade de Tocantinópolis na última eleição municipal. Então agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM, e na sequência eu volto para dar continuidade ao nosso programa A Hora é Agora de número 95. Robert Lancoquim, falando por você. Já estou de volta, agora são 7 horas e 27 minutos, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa A Hora é Agora de número 95. Quero aproveitar aqui e mandar um alô especial aí para a galera que está nos ouvindo aqui, a galera do Chapéu Virado. Ele mandou aqui uma mensagem para mim, para mandar um alô para eles aí, que eles estão ouvindo aqui nos caminhões, galera do Chapéu Virado em Campeste de Maranhão. Então, mandar um abraço especial aí para a galera do Chapéu Virado em Campeste de Maranhão. Mas por que que é o Chapéu Virado mesmo? Não estou entendendo aí. Você me manda mensagem aí dizendo por que, menino? Quero saber. Todo mundo sabe que eu sou curioso aí. Quando eu quero saber das coisas, eu vou atrás mesmo. Então está mandado aí um abraço aí para a galera do Chapéu Virado estar nos ouvindo lá em Campeste de Maranhão. Na quinta-feira, na quinta-feira eu tenho aqui uma notícia do Maranhão, já que eu vou citar para vocês aqui uma confusão que está dando, porque descobriram que o Sarney votou, foi no Aécio, em vez de votar na Dilma, que é a companheira dele, votou no Aécio, está dando o maior bafafá. Já que eu vou divulgar essa notícia aí para vocês. Na quinta-feira, na última quinta-feira, nós tivemos, aconteceu um evento lá em Palmeiras do Tocantins. Foi na quinta-feira, dia 30, onde deu um temporal lá, uma chuva e um tornado, coisa que a gente só se vê na televisão. Aconteceu lá em Palmeiras do Tocantins. Um gigantesco galpão foi literalmente destruído a metade dele lá, um galpão de frango, causando um prejuízo de cerca de 300 mil reais ao proprietário lá do galpão. Então eu vou te falar que eu estive no local ontem, eu fiquei sabendo e eu sou daquele tipo que só, para mim, para mim crer, eu tenho que ver. Então o galpão fica na fazenda do senhor Paulo Roberto Dias de Campos. Ele tem dois galpões de frango grande lá e aí a sorte foi porque os frangos já tinham sido retirados há cinco dias. Isso foi por volta das três horas da tarde. O pessoal estava lá tranquilo, começou a chuva, de repente apareceu esse tornado, quando nós fomos ontem lá em Palmeiras, lá nesse local, o tornado pela... A gente ia se aproximando da fazenda lá do local onde ele destruiu os galpões. As árvores estavam verdadeiramente retorcidas, eu nunca tinha visto daquele jeito. Parece que tinha que pegar as árvores assim, torcer igual você tosse um pano molhado. arrancou árvores, aí foi bater no galpão, lá no galpão ele destruiu a metade do galpão, e o galpão é grande, viu? Todo bem feito mesmo de armação de ferro, retorceu o ferro lá igual... Igual eu falei aqui, igual se retorce um pano molhado e destruiu metade do galpão. Eu estive lá, o caseiro estava mais do que assustado, o... O grangeiro, não sei como é que chama o nome do rapaz, toma de conta lá das granges, estava lá, quando ele enxergou o patrão dele, ele já foi dizendo logo, patrão, bora dar um jeito de acertar aí, que eu quero ir embora daqui, o cabra está assustado. Mas ele está mais assustado porque um rapaz também morreu lá nesse mesmo dia, se eu não me engano, ele morreu lá na região de Palmeiras também, depois de ter recebido uma descarga elétrica. A informação que eu tive lá foi que ele saiu para levar um medicamento aí, acho que com um gado, num trator durante a chuva, e aí demorou para voltar, quando foram atrás dele, encontraram só o corpo caído perto do trator, e aí notaram que tinha sido uma descarga elétrica através de um relâmpago que caiu nesse mesmo dia que deu esse tornado lá. Daqui a pouquinho eu vou estar postando os vídeos e as fotos que eu fiz lá dessa destruição que teve em Palmeiras ali no site Toque Notícias, aí vocês vão ver a veracidade dos fatos que eu estou citando aqui para vocês. E o pior de tudo é que quando nós estávamos lá ontem, de repente veio uma chuva doida, braba mesmo, eu já estava pensando, menina, eu vou já me furar bem aqui nesse negócio que o trem vem de novo, chuva forte mesmo, e eu não tinha o que fazer, entrei para debaixo, nós entramos para debaixo lá da armação caída para se proteger da chuva, aí eu fui tirar uma foto lá, e quando eu tirei a foto, que deu aquele freche, o caseiro se assustou com medo, o cabra realmente está assustado com medo do que aconteceu lá em Palmeiras do Tocantins. É um fato inusitado que eu nunca tinha ouvido falar aqui em nossa região, somente lá por um dos Estados Unidos, lá que a gente vê se estornado, mas aconteceu ali em Palmeiras do Tocantins, lá parece que está sendo bom de chuva, porque nós saímos com chuva de lá, fomos para Nazaré, voltamos para Tocantinópolis com chuva. ontem foi um dia muito chuvoso. Então agora eu vou ver aqui a notícia que eu citei para vocês, que é do caso lá do Sarney, que votou no... votou, foi na Dilma, ou no Aécio, no Aécio, se eu não me engano eu vi aqui no blog do John Coutrin, deixa eu dar uma olhada jázinho aqui, está aqui, ah é, o caso foi o seguinte, o Sarney, revelação de voto de Sarney, põe em discussão limites da transparência, a imagem foi congelada, dividida frame a frame e analisada a exaustão, com o adesivo da candidata Dilma Rousseff na lapela, o senador e ex-presidente José Sarney, foi visto apertando e confirmando as teclas de uma diurna eletrônica de tal ângulo que se torna possível concluir que membro importante da base aliada do governo, e o Sarney votou na verdade em Aécio Neves, a cena foi transmitida pela TV Amapá no dia mesmo da votação, sem muito alarde, mas na semana seguinte, na semana seguinte a uma eleição especialmente acirrada, a duplicidade eleitoral de Sarney virou notícia e tema de debates e protestos nas redes sociais, As teses sobre o gesto logo se espalharam como santinhos pelas calçadas no primeiro turno, Sarney, raposa velha da política, não teria cometido um deslize desse, sim enviado por meio da cena, um recado direto ao governo, Sarney estaria cotado para o Ministério da Cultura, e a divulgação do vídeo poderia ser a munição para pegar, negar ao aliado valioso uma recompensa tão constrangedora, etc. O que poucas dessas teses parecem enfrentar foi o problema que está na origem da própria discussão. A divulgação do voto de Sarney, cujo sigilo foi reiteradamente garantido por todos os códigos eleitorais, desde o primeiro instituído no Brasil em 1932, é um vício conceitual para além de qualquer mérito que exista na discussão de sua ambiguidade política. Que Sarney tenha declarado um voto e confirmado o outro não deveriam surpreender ninguém. É exatamente para isso que o voto secreto existe. Antes de sua instituição no Brasil, muitos caciques e coronéis políticos acompanhavam as votações de olho no que declarariam os eleitores que de algum modo estivessem sob sua influência. Agregados, peões, empregados, arrendatários e devedores. Votar contra o chefão local, declarando o voto em voz alta, era um suicídio metafórico e, por vezes, literal. Garantir o sigilo foi, também, garantir a possibilidade de que um eleitor minta em público para evitar inconveniências. Mas vote com o coração aberto no recesso da cabine. Claro que Sarney, por sua história e perfil político, está mais próximo dos coronéis, fiscalizadores, do que dos eleitores em risco. Mas isso não invalida o fato de que tal direito também se estenda a ele. A discussão sobre o tipo de comportamento os políticos devem ter em público e em privado não é nova nem pacífica. Um escritor norte-americano misto de literato e ativista chamado Dave Edgers teve recentemente lançado no Brasil um livro que contribui um pouco para ela. O Círculo Companhia das Letras é um romance que mescla e reinterpreta para o século XXI as distopias de 1984 de George Well e Admirável Mundo Novo. Da primeira, aproveita o conceito da vigilância global invasiva. Da segunda, o insight que torna o livro de Huxley superior ao de Orway. O fato de que uma tirania tem mais eficiência em dominar um povo apelando para o hedonismo do que para o medo. Mas quem ficava aqui escrevendo coisa enrolada? Deixa eu passar aqui pra frente. A discussão sobre os atos e motivações políticas por trás do gesto de Sarney não deve, portanto, esquecer que há algo errado na origem do próprio debate. A revelação do voto de alguém que não disse ao menos abertamente em quem estava votando não se deve esquecer que questões políticas à parte, o bate-boca parte da violação do que Jorge Stubb chamou o prefácio de uma história da vida da vida privada da área particular claramente determinada atribuída a essa parte da existência de todas as línguas que denominam privada uma zona de imunidade oferecida ao recolhimento onde todos podemos abandonar as armas e as defesas das quais convém nos munirmos quando nos arriscamos no espaço puro. Então, o Cabo botou em questão aqui porque essa TV divulgou o voto do Sarney eles foram filmar o momento que o Sarney foi votar aí eles estavam meio de lado depois foram ver frame a frame quadro a quadro as teclas que o Sarney apertou na hora de votar no segundo turno e concluiu-se que o Sarney votou foi no Aécio então o o Sarney segundo o site aqui diz aos mais próximos antes mesmo de circular na internet o vídeo da repetidora da TV Globo no Amapá sugerindo o voto do Sarney em Aécio o Sarney justificou porque escolheram o Tucano aí ele disse foi um voto de gratidão ao Tancredo poderia ter sido mas também um voto de raiva ao que considera a falta de apoio de Dilma Rousseff no no candidato aí do Maranhão mas o Sarney votou foi no Aécio até o Sarney queria derrubar a Dilma deve ter sido porque ela deu um pouco moral pro Edim Lobão aqui na campanha do Maranhão e aí tirou a família que mandava aí no Maranhão há vários anos e tem também um texto aqui que fala que a Dilma a Dilma falando sobre o Sarney fica me ligando e me trai desse jeito foi o que ela disse então o o senador a notícia diz o seguinte o senador José Sarney do PMDB da Amapáia está mais sujo do que pau de galinheiro no Palácio do Planalto a presidente reeleita Dilma Rousseff do PT viu um vídeo em que Sarney vota no seu rival Aécio Neves PSDB e no final ela exclamou uma expressão impublicável fica me ligando mandando mensagem de congratulações e me trai desse jeito rapaz eu tô me acabando de ir desse negócio aqui que é brincadeira meu Deus do céu a presidenta se arrependeu de ter ligado para a governadora Rosina Sarney porque esta divulgou o fato o vídeo com Sarney aliado de Dilma e Lula votando em Aécio virou piada entre os palacianos a informação do jornalista Leonardo Mota Neto eu tenho um vídeo aqui mesmo mostrando quem puder ver depois aí pode procurar na internet no Youtube que tem um vídeo do Sarney votando no Aécio rapaz mas que Sarney traíra rapaz olha a pior que dá de ver mesmo brincadeira viu não apoiou o candidato deles já viu com eles lá não tem com eles não tem frescura não a turma do Sarney não brinca não eu tenho mais uma notícia aqui do Maranhão fala sobre a transição lá do Flávio Dino onde ele já encontrou uma eu estou procurando ficar sério aqui mas o negócio é engraçado mesmo o cara pegou o voto do Sarney de cima da bucha o Sarney votando no Aécio rapaz que trairagem fizeram com o Sarney o Flávio Dino já escolheu mais uma secretária Flávio Dino escolheu mais uma secretária deixa eu ver se eu encontro aqui também pelo menos lá já está aqui no Tocantins eu quase não tenho notícia do Tocantins porque essa política daqui eu vou te falar estou mais interessado ali no Maranhão que tem novidade que é o Flávio Dino então o Flávio Dino anuncia secretária das cidades Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira será secretária das cidades a partir de 1º de janeiro mas o nome para compor a equipe de governo de Flávio Dino foi anunciado nesta segunda-feira dia 3 através das redes sociais Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira será secretária das cidades a partir de 1º de janeiro a nova secretária assume a pasta com o desafio de pensar e promover ações para desenvolver os municípios do estado com ênfase na área de habitação com diálogo permanente com a sociedade e movimentos sociais através do conselho estadual das cidades e o conselho gestor do fundo estadual de habitação de interesse social é da secretaria da secretaria das cidades uma das metas mais ousadas que Flávio Dino assumiu durante a campanha diminuir o déficit habitacional do estado que é o maior do país com o programa Minha Casa Meu Maranhão para isso trabalhará na articulação de recursos federais e estaduais além da integração de políticas públicas alguns dos focos prioritários serão os 20 municípios com o pior IDH que é o índice de desenvolvimento humano promovendo habitação digna e infraestrutura para garantir a qualidade de vida também na área rural então já escolheu vou falar aqui um pouco sobre a biografia dessa Flávia Moreira que é funcionária de carreira da Caixa Econômica Federal uma das principais instituições fomentadoras de crédito imobiliário onde atuou na operacionalização de políticas públicas como gerente da filial de desenvolvimento atendendo todo o estado na gestão de contratos de habitação saneamento e infraestrutura tem também passagem por outras instituições de crédito de desenvolvimento do estado como no banco de desenvolvimento do Maranhão que é o BDM ela também é formada em ciências contábeis pela Universidade Federal do Maranhão que é o UFMA e possui pós-graduação em gestão de políticas públicas pelo ISAM FGV Flávia Moreira também integrou núcleo gestor de revitalização do Centro Histórico de São Luís foi conselheira do Conselho das Cidades do Maranhão e do Conselho da Cidade de São Luís então essa foi uma boa escolha do Flávio Dino porque essa senhora que eu acabei de citar aqui ela trabalhava na Caixa Econômica Federal que é a principal principal órgão instituição que fomenta os créditos imobiliários para a construção de casas então ela sabe todo o trâmite não vai ter empecilho para ela conseguir botar os projetos lá dentro da Caixa para ver se a Caixa viabiliza o dinheiro para se construir essas essas casas aí no Maranhão que está precisando e aqui no Tocantins também está na mesma situação se o próximo governador Marcelo Miranda não tomar uma atitude aí mas eu já estou prevendo isso faz dias e é o que vai acontecer nós vamos passar dois anos de molho aí esperando porque pegou o Estado furado pegou o Estado furado para que que entrou então? fica a pergunta né? por que que entrou? sabia que estava na situação é meio complicado eu fico desanimado com essa política que entra governador e sai governador e nada muda vamos agora para o nosso tradicional momento notícias os anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM na sequência eu volto para dar continuidade ao nosso programa de número 95 nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa a hora é agora de número 95 eu quero aproveitar e informar para vocês que a farmácia que está de plantão esta semana é a Nova Farma que é aquela farmácia ali que foi toda reformulada onde funcionava a farmácia a farmácia Sabóia ali na esquina da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Cristal que é do nosso amigo Felipe Sabóia que agora está no comando lá o Lima foi destituído do cargo agora virou funcionário o Lima funcionário do filho dele ele está no comando lá o Felipe então quero aproveitar e avisar para vocês quando estiverem procurando a farmácia de plantão à noite que é a Nova Farma que está de plantão até domingo também avisar para vocês que no site Toque Notícias tem o banner tem o banner da farmácia de plantão quando vocês estiverem sem saber qual a farmácia que está de plantão é só ir lá no site Toque Notícias que tem um banner lá abaixo do guia comercial que fala qual é a farmácia que está de plantão abaixo do guia comercial fica mais fácil de você encontrar nós vamos falar agora de saúde pública quero avisar para vocês que o telefone está liberado aqui quem quiser ligar para participar do programa faz muito tempo que nós não conversamos com nossos ouvintes através do telefone e está liberado então vamos falar de saúde pública porque a prefeitura de Tocantinópolis está intensificando o combate ao mosquito da dengue eu já tenho aqui um ouvinte no ar deixa eu atender aqui faz tanto tempo que nós não conversamos com nossos ouvintes eu vou atender aqui para saber qual o problema que está acontecendo talvez a pessoa não quer escrever carta para fazer alguma reclamação e tem uns que tem coragem de falar ao vivo igual ao externo ao vivo deixa eu atender aqui o telefone alô bom dia e aí dona Maria Raimunda quanto tempo morrendo de saudade rapaz aí dona Maria Raimunda a casa foi construída na época certa é porque está chovendo demais aí não é mesmo ontem eu passei por aí fui numa fazenda aí perto só que eu estava de carona e não podia encostar na sua casa porque sabe como é que é de carona para estar abusando para encostar ainda na casa dos conhecidos fica complicado como é que está a vida aí dona Maria Raimunda pois não é tem que ficar dentro de casa mulher fica quietinha lá dentro que aí se deita e se embruia mulher não fica vacilando não tá certo não tô nada agora dia dia oito dia oito agora já está tudo agendado aqui mulher dia oito agora vai ser o forró do Velho Dida lá na Vila Robertino e aí no dia vinte e dois né nós marcamos dia vinte e dois vai ter inauguração da casa da Maria Raimunda lá em Palmeira do Tocantins nós vamos chegar aí com a equipe toda que ajudou a Maria Raimunda quem puder ir no dia vai com a gente então nós vamos lá para fazer um churrasquinho com a Maria Raimunda e comemorar esse grande feito que ela vai que a Maria Raimunda vai ser um grande um grande feito foi construído a casa da dona Maria Raimunda que estava morando em uma casinha de palha viu dona Maria Raimunda pode ficar aguardando que está agendado dia oito dia oito agora pois é dia oito vai ser o forró do Velho Dida lá no na Vila Robertino que é o povoado Carrasco para quem chama antigamente era povoado Carrasco ali em Nazaré e dia vinte e dois inauguração da casa da Maria Raimunda em Palmeiras está tudo agendado aqui eu não esqueci não tá bom o Velho Dinda está terrível aí fazendo forró para todo lado aí ele é danado esse Velho Dinda já fez um lá na ele fez um no como é o nome Mata Grande eu estive lá também no forró lá na Mata Grande ele fez um foi bom lotou lá o salão lá de festa e agora vamos exportar essa festa para a Vila Robertino depois nós vamos atacar no Maranhão vamos fazer uma no Maranhão aí vamos escolher uma localidade para fazer o forró do Velho Dida Exatamente Saúde já era Maria Raimunda esses dias eu estava fazendo uma blitz ali na Praça da Simarim para ajudar a vender as rifas da nossa amiga Ana Paula que já operou graças a Deus já até postei uma foto aqui no Facebook dela em pé depois da operação a Ana Paula já tirou uma foto de pé coisa que não fazia aí sabe quem foi que eu encontrei lá na praça Maria Raimunda o prefeito aí de Palmeiras nosso amigo Evandro estava lá nós paramos ele na blitz aí eu digo prefeito vamos ajudar prefeito prefeito meteu a mão lá deu uns 35 reais ajudou demais eu ainda coloquei as rifas aqui dentro para ver se ele ganhava mas ele não deu muita sorte não até o prefeito ajudou não não ajudou não né mas assim mesmo quando a gente remassa perto da política ele vai começar a ajudar o povo aí você sabe como é que acontece né é porque o dinheiro está indo para a prefeitura deve estar pouco né só se for Oi quem foi o Mardonio está aí o Mardonio o ex-vereador ah ontem eu conversei com ele ontem à noite nós estamos programando uma viagem aí para Grajaú no Maranhão para Grajaú no Maranhão pois está bom dona Maria Raimunda atende o homem aí que eu vou continuar o nosso programa aqui obrigado por você ter lembrado e ligado aqui está bom está ok então dona Maria Raimunda um abraço tchau fica com Deus aí a dona Maria Raimunda parece que está com o dedo já estava com o número de escado no celular que na mesma da hora ligou para cá para o programa deixa eu tem mais um ouvinte aqui na linha deixa eu atender alô bom dia Oi quem está falando por favor a Vila Antônio Pereira e aí Júnior o que o senhor manda como é que está a Vila Antônio Pereira está chovendo muito também para essa região chovendo muito solte o verbo aí homem dá hoje aquele problema do quebra-mola alta é é com certeza já tive a reclamação desse quebra-mola ele é aquele que fica naquela mesma rua do seu Veramundo né ah eu sei eu sei como é que é eu entendo bem agora eu pensei que alguém já tinha tomado uma providência eu vou pedir aí para o nosso vereador Gerri do Ribeirãozinho Gerri me ligou aqui ele falou que se a prefeitura não resolvesse ele mesmo ia contratar uns pedreiros e arrumar o problema desse quebra-mola então Gerri infelizmente você vai ter que entrar em ação porque parece que seu requerimento foi em vão até agora ninguém tomou providência lá do quebra-mola no povoado Ribeirãozinho que diz que está entalando as motos lá as motos tentam passar fica igual gangorra né eu imagino eu imagino como é que é porque esses tipos de quebra-mola a gente vê sabe eles aonde nas corridas de motocross eu eu corria motocross de primeiro quando eu era mais novo e aí tinha esses quebra-mola que a gente ruava por cima deles aí acho que deve ser um desses tá ok então Júnior tá anotada aqui mais uma vez essa reclamação lá do povoado Ribeirãozinho eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa e tenha um bom dia valeu até mais um abraço tá aí mais uma reclamação lá do povoado Ribeirãozinho quanto a altura do quebra-mola que existe lá então gente eu vou voltar aqui a notícia que eu estava citando sobre onde a prefeitura municipal de Tocantinópolis vai intensificar o combate ao mosquito da dengue com o objetivo de intensificar as ações de combate à prevenção à dengue a prefeitura de Tocantinópolis por meio da secretaria municipal de saúde com a parceria de outras secretarias está fazendo ao longo deste mês de novembro a campanha de combate ao mosquito da dengue a Aedes aegypti em áreas urbanas da cidade entre as ações da campanha estarão sendo realizadas a coleta de lixo e entulhos limpeza de lotes baldios ações educativas com a comunidade e orientações de como se prevenir e combater a doença com a chegada do período chuvoso a intensidade dos casos de dengue aumenta significativamente em relação às outras épocas do ano já que falaram que vão aqui a matéria diz entre as ações da campanha estarão sendo realizadas coleta de lixo e entulhos limpeza de lotes baldios ações educativas quero aproveitar e lembrar então que tem um lote ali que foi feita uma reclamação dos moradores na rua Maranhão que está um matagal danado podia aproveitar já que o dono não quis se manifestar e resolver o problema ali na rua Maranhão tem um lote se eu não me engano é do senhor Eridan pelo menos foi a informação que eu tive está cheio de mato lá tem está bom de a prefeitura aproveitar que vai fazer esse combate e dar uma limpeza nesse lote lá porque nós tivemos uma reclamação que eu passei outro dia lá na porta só se fizeram depois que eu passei mas a última vez que eu passei lá na rua Maranhão passei observando o lote continua do mesmo jeito então já que a prefeitura vai começar esse combate a dengue mete a máquina para cima naquele lote e dá uma limpeza nele para ver se acaba mais com os transtornos que vem ocasionando lá naquela rua Maranhão e agora com o período chuvoso com certeza a água vai acumular naquele lote e aí o mosquito da dengue vai fazer festa lá dentro continuando aqui a notícia o departamento de vigilância epidemiológica fará reforço dos mutirões intersetoriais ações que acontecerão todas as semanas em diferentes locais da cidade reunindo agentes de endemias que fazem a visitação em residências prevenindo e combatendo possíveis focos do mosquito da dengue a campanha destaque original a campanha como medidas preventivas podem ser tomadas por todos mostrando que com ações simples podemos evitar um ambiente com condições favoráveis a criação do mosquito cuidados cotidianos como a conservação de vasos sem acúmulo de água evitar o descarte de recipientes em lugares indevidos e fechar corretamente os sacos de lixo são muito importantes para a prevenção da dengue vale destacar que nos últimos meses o número de pessoas que contraíram a dengue e a febre chikungunya aumentaram bastante em algumas regiões que fazem fronteira com o Tocantins dessa forma a Secretaria Municipal de Saúde alerta aos munícipes sobre os riscos dessa doença em nossa cidade uma vez que estamos propícios a contraí-la a febre a dengue e a febre chikungunya são doenças infecciosas causadas por o mosquito aedes aegypti vírus transmitido pela picada do mosquito aedes aegypti albopictus os principais sintomas são febre alta dores no corpo nas articulações nos olhos e na cabeça podendo ocasionar também náuseas falta de apetite e o aparecimento de manchas avermelhadas na pele e na presença desses sintomas a população deve procurar imediatamente os serviços de saúde então gente vai começar o combate a dengue e vê se vocês fazem a frente de vocês aí na casa de vocês vocês mesmo podem fazer a vigilância e vê se não tem acumuladores de água onde o mosquito poderá depositar os ovos e posteriormente colocar o o o aedes aegypti sair picando o povo e os vizinhos até mesmo você mesmo na sua própria casa então vamos entrar nesse combate aí lá em casa eu já vou começar a ver como é que está a situação que eu já tive essa doençazinha já por três vezes né coisa de gente não o trem é ruim então eu vou encerrar o nosso programa de hoje prometendo voltar amanhã se Deus nos permitir ele sempre vem permitindo mas antes eu quero mandar um ablô especial aí parabéns para o missionário Abimael Neves o missionário Abimael Neves eu não sei se ele ainda está morando lá na rua Espírito Santo mas ele quando eu morava na rua Espírito Santo ele era meu vizinho e hoje ele está aniversariando também o nosso parceirão aqui da Rádio Sucesso FM quando nós temos os nossos fazemos as nossas vaquinhas aí o Arthur Silva que todo mundo conhece como Arthur Games ali da Praça da Bíblia está aniversariando hoje e com parabenizando a todos eles que Deus dê muitos anos muitos anos de vida para todos para todos os dois é o missionário Abimael Neves e o nosso parceirão Arthur Silva que estão aniversariando e assim eu encerro nosso programa prometendo voltar amanhã se Deus nos permitir e ele sempre vem permitindo eu espero que Deus fique no coração de todos vocês um abraço até amanhã e aí e aí